Alô Serra do Ramalho, está começando agora mais um Giro da Transparência e você confere agora os principais trabalhos realizados pela Prefeitura Municipal nesta semana. Atenção agricultores de Serra do Ramalho, vem aí mais um mutirão de emissão da DAP, nos dias 25, 26 e 27 de julho, na Secretaria de Agricultura. A partir das 8 horas da manhã, não perca essa oportunidade. Na área da saúde, também tivemos ótimos avanços nesta semana. Na segunda-feira, dia 18, foi aberta a sala do dentista, na PCF da Agrovila 8. É isso aí. A saúde odontológica do nosso povo está melhorando. Contamos com 7 salas odontológicas no município atualmente. Outra notícia maravilhosa é que os casos de Covid-19 estão em baixa no nosso município. Hoje, contamos com menos infectados pelo vírus. E vamos adiante. Procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se já. Também temos novidades na área de obras e infraestrutura. Nesta semana, iniciou o cascalhamento das estradas das comunidades de Mata Verde, Água Fina e Nova Posse. Agora, os moradores poderão transitar tranquilamente em boas estradas. E por falar em vias públicas, estão sendo realizadas manutenções nas vias públicas no centro da Agrovila 9, como reparos na travessa da Praça da Amizade, seguindo também, a todo vapor, a pavimentação da Rua Rio de Janeiro. É isso aí. Já temos a pavimentação completa da Rua Mato Grosso. E já já teremos a da Rio de Janeiro também. Bem, realizamos a instalação de uma caixa d'água de 15 mil litros no povoado de Nova Posse, além de duas bombas com vazão de 4 mil metros cúbicos de água por hora, que agora somam três caixas e aproximadamente 46 mil litros de água, que vão atender a 25 famílias. A Prefeitura também fez a instalação de uma caixa d'água de 10 mil litros e de todo o novo encanamento e fiação elétrica para o conserto do poço artesiano na comunidade de Mineira. A Secretaria de Meio Ambiente realizou a Oficina de Educação Ambiental sobre o Manejo Integrado do Fogo. Realizada na Vida Boa Esperança, a oficina apresentou temas como a cultura e a valorização dos povos assentados, ribeirinhos e quilombolas e a recuperação de áreas degradadas. E esse foi o Giro da Transparência. Saiba mais no arroba Prefeitura Serra do Ramalho. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto